Gente, daqui a pouquinho eu entro no ar com o Jornal da Pampa, mas eu aproveitei, olha só, para entrar na página da Tramontina Store, essa página que eu conheço bem, que na minha casa está cheio de produtos da Tramontina. Mas eu tenho uma missão aqui, escolher o presente do meu amigo secreto. Bom, essa pessoa, ela adora estar cercada de amigos e apesar da pandemia, ela continua distribuindo amor e carinho por onde passa. E eu tive uma ideia que eu acho que ela vai gostar. Aqui, ó, faqueiro Tramontina Havana em aço inox com 36 peças. Olha que bacana. E olha o preço, gente. Tem que aproveitar. Bom, eu já dei as seguintes dicas. Adora estar cercada de amigos, ama receber os amigos em casa e é luz por onde passa. Quem será essa pessoa?